Dino se compromete. Dino pode ser convocado para explicar uma visita ao Complexo da Maré. A denúncia explode na Câmara e os parlamentares já começam a movimentação para, talvez, até mesmo, a cassação ou impeachment do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino da Justiça pode ser convocado a qualquer momento para explicar a visita que fez ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O deputado federal Júnior Amaral protocolou um requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, solicitando a presença do magistrado na casa. A deputada federal Bia Kicis é quem preside o colegiado. Na quarta-feira, 15, Dino entrou na favela Nova Holanda, mais conhecida como o Complexo da Maré, sem escolta policial, preste atenção nisso, sem nenhuma escolta policial, para debater políticas de segurança política pública. Uma pesquisa realizada pela ONG local Redes Maré, entre 2018 e 2020, mostra que 63% dos moradores temem ser alvejados por balas na região. E, de repente, Flávio Dino tem as portas do Complexo da Maré abertos para sua entrada e parecia até uma entrada triunfal. O que causa estranhamento, argumenta Amaral, é a ida do ministro da Justiça, em agenda não oficial, visto que não consta no sistema e agendas, a ida a um evento cujos participantes promovem discursos contrários à atividade policial, responsabilizando, de maneira mentirosa, os agentes que realizam operações no Rio de Janeiro. O deputado ainda deseja receber esclarecimentos acerca do fácil acesso de Flávio Dino, que Flávio Dino teve ao adentrar na favela. O local tem diversos pontos controlados pelo crime organizado, armado e violento, razão pela qual há recorrentes operações policiais no local. Amaral quer saber se alguma equipe de segurança acompanhou o ministro. Flávio Dino deu uma explicação do que foi fazer na Maré, mas não explicou como a sua entrada foi tão segura mesmo sem escolta policial e porque ele estava lá em um evento fora de sua agenda oficial, onde, como o próprio Amaral disse, muitos ali discursam contra a ação da polícia que tenta trazer segurança ao cidadão de bem. Flávio Dino publicou uma foto em resposta às perguntas sobre o motivo de ter ido visitar o complexo da Maré na capital fluminense. O socialista sequer usou escolta para entrar no local dominado pelo tráfico. Na imagem, Dino aparece rodeado de ativistas. Soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres, disse o ministro. E essa gente, sem decoro, vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado? Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos. Considerada uma das mais perigosas áreas do Brasil, a região é dominada pelo crime organizado. A falta de escoltas durante a visita do ministro chamou a atenção do deputado federal Eduardo Bolsonaro também, que declarou, vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe Lula com o crime organizado carioca. No complexo, moram cerca de 140 mil habitantes distribuídos em 16 localidades. Flávio Dino esteve na Fazenda Nova Holanda para o lançamento do boletim Direito à Segurança Pública na Maré. E você, claro, pode deixar a sua opinião sobre essa visita do Flávio Dino aí, onde nem os próprios moradores do complexo ali têm segurança em andar por lá. E, pelo contrário, temem a qualquer momento a movimentação ali de criminosos e até mesmo as balas perdidas. O nosso canal está aqui para você dar a sua opinião. Aqui nós temos liberdade, sim. E eu quero saber a sua opinião. Será que o Eduardo Bolsonaro e o Amaral estão certos em cobrar explicações de Flávio Dino? A desconfiança tem procedência? E você acha que essa convocação pode gerar uma nova investigação contra o ministro de Lula, Flávio Dino?